Ex-Galã de Malhação, Daniel Hertal, vende cerveja nas ruas do Rio. Ator de 41 anos, está circulando com uma carrocinha pela cidade e trabalhou no Réveillon de Copacabana. Galã de Malhação, 2005, Daniel Hertal está trabalhando como vendedor ambulante. O ator de 41 anos, abriu um empreendimento e circula pelas ruas de Copacabana, na zona sul do Rio, com uma carrocinha de cervejas. Ele chegou a trabalhar na praia de Copacabana durante o Réveillon. A CIDADE NO BRASIL